Imagino qual é a sensação de um miúdo de 14 anos, a subir estas escadas aqui. Sim, imagino. Primeira vez que eu entrei neste estádio, no dia 10 de junho de 1944, foi quando foi inaugurado. Quando regressei dos Estados Unidos, parece que o mundo mudou para melhor. Já fui a muitos sítios com a Estação de Réguas, visitei todos os cantos, alguns que nem imaginavam que aqui haviam, e nunca encontrei um espaço com este ambiente, com esta atmosfera aqui. O ar puro, as crianças andarem aqui livremente. Eu acho que isto está perfeito para uma família, para as crianças, para todas as idades. É trazer as pessoas para o lado do desporto. Porque eu sei que aqui tenho as melhores condições e este é o futuro. É ter as melhores condições para todas as modalidades, para todos. tudo está à vossa disposição, só falta uma coisa, é vontade de ganhar. Este sentimento dos 75 anos é a vivência e memória do desporto nacional. Estão em cima. Tenho umas saudades. Relevado, cortei tanta vez o Relevado. Depois da inauguração, tinha um bom amor por isto. A maior parte das coisas que eu vivi aqui, não me esqueço mais. Não me esqueço mais. A que eu ele tinha tivesse... A que eu venho... A que eu venho... A que eu venho... O que é que eu venho? A CIDADE NO BRASIL